Já te pedi, até insisti, para não chegares perto Perto de mim, é melhor assim, que algo incerto Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim Prefiro evitar, no meu canto ficar, é melhor assim Mas tu, não me quiseste ouvir, voltaste a insistir Em chegar perto assim, egoísta ruim Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim Já te pedi, até insisti, para não chegarres perto Não tinha mais sentido, perto de mim Se aquilo que buscava e sem saber sonhar, era contigo Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim Prefiro evitar, no meu canto ficar, é melhor assim Mas tu, não me quiseste ouvir, voltaste a insistir Em chegar perto assim, egoísta ruim Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim